Colective4usall.com Oi meninas, mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra falar sobre os cremes e todas aquelas coisinhas deliciosas que a gente usa pra passar no corpo, então eu trouxe aqui alguns preferidos e eu queria dividir com vocês o que eu uso Bom, eu acho, às vezes, que hidratante é hidratante, perfume é perfume Tem dia que eu simplesmente não tô afim de cheiro no meu hidratante porque eu quero usar mais perfume e tal Então, eu gosto muito, muito de usar esse hidratante aqui, da Clinique Que ele é um hidratante muito confortável de usar, ele é bem concentrado, mas ele não fica pesado na pele E ele não tem cheiro, ele não tem nenhum, nenhuma essência, assim, nenhuma... Ele não tem nenhum cheiro, então ele é uma boa dica pra aqueles dias que você não quer cheiro, que você só quer uma hidratação boa Eu costumo usar mais ele durante o dia, porque aí eu uso perfume e tal Então, esse é o Deep Comfort, da Clinique, é uma boa dica Eu tô usando agora um creme, esse aqui é até o segundo pote Que eu tô usando, eu nem abri ainda Ele é o High Definition Body Lift High Definition Body Lift Eu acho engraçado falar esses nomes Esse High Definition, ele é pra... é um creme pra celulite e pra definição do corpo Então, eu uso ele como massageando, de acordo com as dicas do manual, né Ele vem com manualzinho de instrução E aí você faz a aplicação do creme, massageando ali a perna, a parte de dentro da coxa, assim, bumbum e tal De acordo com as dicas dele, ele é muito eficaz É mais pra celulite do que pra definição, assim, pra contorno Mas ele é legal Ele, somado a uma daquelas drenagens linfáticas Sabe aqueles tratamentos que você compra no peixe urbano? Então, esse creme é um excelente complemento a esse tipo de tratamento É... High Definition Body Lift, da Clarins Ele é um creme muito bom Ele... eu uso ele de noite, antes de dormir É... e não uso outro hidratante pra não dar uma confusão e tal Eu uso ele Boa dica Outra coisa que eu gosto muito de usar Quando eu quero, assim, um cheirinho mais... é... mais marcante e tal E mesmo assim, uma hidratação potente É... eu uso esse Body Lotion, da Aqua de Parma A Aqua de Parma é uma marca muito tradicional italiana Eles têm um cheiro muito peculiar, assim, uma essência muito marcante e tal É muito legal... é... a loção... é... essa loção Ela é... é uma loção, claro Então ela é um pouco mais... é... leve Ao toque Mas ela tem um poder de hidratação muito alto e um cheiro ótimo Eu uso mais quando eu vou dormir com o meu namorado É... quando... enfim... eu gosto... às vezes eu uso o shampoo, o condicionador e ele, assim Pra ficar com aquele cheiro bem... é... marcante Algumas pessoas acham até que é um pouco masculino, assim Mas... eu não acho, não É... a Aqua de Parma é uma excelente marca É... enfim... não tem muito o que dizer quando se trata de Aqua de Parma Eu gosto, às vezes, de esfoliar o meu corpo Pra tirar as células mortas, assim... eu sinto que a... a aplicação do creme Ela fica mais fácil quando eu faço esfoliação na pele Mas eu não faço sempre, assim... eu faço duas vezes por semana, no máximo Eu sinto que muita esfoliação, assim, também resseca Então eu uso esse... é... essa dupla aqui da Body Shop Esses dois aqui Esse aqui é o esfoliante Ele tem um cheiro incrível É... é bem forte o cheiro, assim... mas pelo menos não é enjoado Val Vitória Secret Mas é... ele... ele é de flores, assim... moringa Que chama... mas eu não sei explicar Se é uma flor, o que é With Moringa Seed Oil Desmusturais É o óleo da semente de moringa, agora, meu bem Que é moringa, eu não sei E aí tem esse... o esfoliante Assim... e aqui tem a manteiga corporal Que eu uso depois do esfoliante E eu gosto de usar essa manteiga Quando eu tô com o corpo aí um pouco úmido É... ele é muito denso, assim... ele é muito... Ele é muito pesado Mas ele tem poder de hidratação ótimo E ele tem um cheirão, assim... bem forte Então, por exemplo, quando eu uso isso aqui Eu não uso perfume nada Porque dá aquela confundida É importante... é... falar isso Eu acho que nunca é demais falar isso Existem aqueles hidratantes tipo Victoria's Secret E... esse aqui, Body Shop também Que são esses hidratantes que tem um... um perfume muito grande, assim... muito marcante Então... eu acho que o legal é você não usar perfume Quando você estiver usando isso Porque fica muita confusão de cheiro Não é fino Não é elegante Não é Mas... isso aqui é uma boa combinação Pra quando eu quero é... Uma limpeza mais profunda Com hidratação E uma... uma pegada mais forte, assim... na hidratação Bom... agora eu vou falar uma coisa que... é... sobre dois produtos que eu gosto muito de usar É... eles não são muito conhecidos aqui Mas é... gente... é uma maravilha Uma coisa é esse Top Cream Ele é um efeito 3D Ele tem uma purpurina nele Então quando você passa esse prêmio hidratante Ele fica todo cheio de purpurina Sua pele Brilha, menina Mas é uma coisa linda Eu gosto mais de usar a noite Assim, por exemplo Ontem foi a festa do meu aniversário E aí eu usei, assim... porque eu tava com vestido curto Então eu usei... é... nas pernas Foi muito legal E aí tem esse óleo seco aqui também Que é da Nuxe E a Nuxe, ela é uma marca francesa E eles têm uns óleos muito bons Porque eles hidratam bem Mas eles não melecam a sua pele São óleos secos E esse aqui é uma edição especial desse óleo Porque ele tem... é... purpurina nele Dourada Ó... Então ele é muito legal Porque quando você coloca ele na sua perna É... eu gosto de usar ele com outro tipo de óleo Por exemplo... é... óleo seve Por exemplo Eu aplico quando eu tô no banho ainda molhado Daí quando eu saio do banho No final eu aplico esse creme Ele não... esse óleo Ele não é um óleo hidratante Ele é um óleo pra dar brilho Ele hidrata até Mas ele não é um óleo que você deve usar Assim... ah, vou passar o óleo hidratante pra dormir Porque só... Só a cama vai ficar toda brilhosa Ele é tanto pro corpo Quanto pro rosto Quanto pro cabelo, assim Eu uso mais no corpo e no cabelo Porque no rosto ele não tem pele oleosa Então eu não gosto de usar nada É... então é isso Eu dividi com vocês aqui seis produtos Seis... sete produtos Oito produtos Eu tô com um probleminha de conta É... o hidratante Água de parma pra cheiro bem forte Um tratamento pra celulite e definição do corpo Um hidratante que não tem cheiro Que é só hidratante mesmo De Comfort Da Clinique Esse pra muito brilho Esse pra muito brilho também Ah, esse é um brilho pra cheiro E esse é um brilho dourado E... esfoliação e hidratação conjuntas Pra que eles dizem que a sua pele Tá precisando de uma limpeza mais profunda Somada a uma hidratação Bem, eu espero que isso tenha inspirado vocês A passar aquele tempo no banheiro No quarto Cuidando de você Isso não tem preço Isso é um exercício diário Que te deixa muito mais feliz E reforçando aquela beleza Que é sempre de dentro pra fora Um beijo Muito obrigada por assistir Fica aí Que tem muito mais É... vindo Eu não sei se muito mais Eu também não gravo tantos vídeos Mas tem muito mais coisa no meu canal Acessa lá No Youtube Espero que vocês gostem Um beijo E boa noite